E aí E aí Naturalmente para você não ver E dentro de Eu O cara pegou Nia Solo Contra Cêndrias Eu até que acho que dá bom Olha, ele já tá fazendo Top Peak, velho Tá mesmo? Até o próximo patch Usch Com mim Vocês todos vão flores E vai flores Eu vou ir E aí E aí E aí O que é esse canal? Ok. Mano, peguei o Malthazar contra Quem? Malthazar Malthazar tá jogando ainda? Vai até descer, mano Faz tempo que eu não vejo esse cara Eu não vejo ele minha, porque se não me sumiu Tá na parte do alto NÃO! Eu jogava com ele nas antigas. Vamos botar as horas. É que alguém não bate. Ok. Minions have spawned. Sim. Hum. 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 O que é que faz? O que é que é que é que é que está fazendo? Gente que ela não é tão feliz Ok. 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 Prima eliminación. Ok. 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 Ah, deu muita merda ali O inimigo já era Eliminação dupla Um aliado já era Segunda eliminação, um inimigo foi morto 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 Um inimigo foi morto Segunda eliminação, 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 um inimigo foi morto Segunda eliminação Segunda eliminação ... Segunda eliminação O que é isso? Flynn Bradley E a Bow... Ai cara Ei Vamos O microfone já Huh Ele é que tá Eu não sei E peel Eu só Alguém do seu time morreu. Ok. Na Twitch. Toda hora que o cara vem agancar na duas, o time dos cara chegam junto mano. Na Twitch. Isso é o fim de morrer. Não Janus, não vai morrer ai mano. O que você faz? Estou bem rampant. Tchau. 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 Sejate. Tchau. Tchau! Tchau. Não. Não, não. cancela, cancela um inimigo foi morto o tobias largou pra você deu uma lagadinha também pra você agudar todo mundo parou um aliado tomou mataram um inimigo E aí O que é isso? 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 Eu acho que eu já falei que eu saberia Eu quero mas não ser Um aliado, já era. Onda de matança. Um aliado, já era. Um aliado, já era. Um aliado foi morto. Um aliado, já era. 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 Mataram um inimigo Mataram um aliado Eita, mataram você Nossa Um inimigo foi morto Um aliado já era Um inimigo foi morto Um inimigo foi morto Um inimigo foi morto Mataram um inimigo Uma porrada aqui nesse inimigo Eita bom Alguém do seu time morreu Retreat Retreat Massacre Mataram um inimigo Um inimigo foi morto Mataram um inimigo Homem 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 bear Time Ops, você morreu. Eu vi dois horas ali. Espera, não é? I'm going away, hit me! I'll take... Onda de matança. Um aliado já era. Tchau. Acabaram com a festa. Alguém do seu time morreu. Um inimigo foi morto. Hm. Seguindo! Atenção! 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 Eu vou pôr um índio aí para o que está aí. Atenção! Na metade! Atenção! 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 Meu Deus! Mataram um inimigo Um aliado foi morto Atenção! Um inimigo já era Muito bem! Menos um inimigo Atenção! 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 Vai chacoalhando a bunda Atenção! 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 em casa e aí o o cara está feio em paz corta seu cabelo aí tio corta seu cabelo aí xará tá tirando ele agora é o lugar é o lugar está em algum lugar a saber o vídeo e está aí será agora é a bolsa só mostrar para ele pode ficar aí o que é as duas aí usar tá uma então o meu olhar de ficando com aquele cara aí eu pego a parte então é que você só podia fazer com o vídeo trocar a cara que os cara quer experimentar daqui ae bichão atacou eu falei isso cara que eu fumo baseado do garujete aí sim só não dá aqui tá quebrado os caras de lá que eu fui o que é o que é que vai ficar ben é esse mesmo ok custeira que eu quero dizer que eu vou fazer com a chama de base Obrigado.